Fecha a porta, esqueça o barulho Fecha os olhos, tome a... é hora do meu vergonho Eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo Super-homem não supera a superfície Nós mortais viemos do fundo Eu sou o moço, seu moço E o poço não é tão fundo Eu quero paz, uma trégua Durilás, leão nas velhas Profundidade, vinte mil léguas Se queres paz, te prepara para a guerra Se não queres nada, descansa em paz Luz pediu poeta, últimas palavras Lucidez completa, depois silêncio Música 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 Música